Salve, salve, molecada! Hoje eu vim trazer aqui pra vocês, vamos ver se tá gravando, tá gravando o bagulho, hein? Bom, vim trazer hoje aqui pra vocês aqui, pessoal, opçãozinha de anti-lag aqui mais uma vez, tá ligado? Mas só que pra um muzão aqui muito bom, tá certo? É esse muzinho aqui, muaways, tá certo? Esse muz aqui, galera, é um mu novo, tá certo? Alguns plays aí, então, eu vejo que no servidor tem alguns plays reclamando em questão de lag, Ah, Mickey, não tá saindo combo e tudo mais. Bom, pessoal, primeiramente, você tem que ter um ping zap muito bom ou então um no ping, tá certo? É muito bem considerado. Bom, e outra, uma função anti-lag, tá certo? Porque você sabe que alguns servidores tem muita skin pesada e tudo mais, e eu recomendo pra vocês ter um anti-lag no seu PC, tá certo? E outra, pessoal, esse outra função aqui é o Razer Boot, tá certo? É uma função da Razer, tá certo? Que ela disponibiliza pra los players, é uma opção gratuita, tá certo? Quem quiser também baixar é uma boa opção, tá bom? Ela também minimiza totalmente o seu lag do seu jogo. Eu jogo vários jogos. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, eu vou deixar o link na descrição, tá certo? Vocês vão abrir essa página, copia esses dois links que eu vou deixar. Você vai clicar com o seu botão direito, em cima do muco que você joga, abrir local de arquivo, mas deixa eu mostrar pra vocês o site do servidor. Bom, pessoal, esse daqui é um site, tá certo? É um servidor bem compacto, onde é simples, tá certo? Mas tem várias funções pra você deixar o play bem favorecido. Aqui tem o ranked status online. Aqui são players que estão jogando o ringue lá, vou mostrar pra vocês, com certeza não é boot, tá bom? E, total de contas, tem mostrando aqui o caster scene, que no caso aqui é todos os domingos, a partir de 18 horas da noite, tá bom? Forme sua guild aí, entre em contato com a staff. Qualquer coisa, a gente amonta um all pra você e, pã, e vai invadir o nosso servidor. Vamos lá, pessoal. Enfim, vamos, deixa eu abrir aqui o servidor aqui pra vocês, mostrar ele sem a opção anti-lag, tá bom? Deixa eu colocar o no ping, né, que é muito importante também. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir o no ping. Deixa eu executar aqui como administrador, pã, vamos ver se vai carregar. Pronto, já tá aqui aberto ele, vamos lá. Aqui eu coloquei uma função lá, abri tudo bem direitinho, coloquei a sala, liguei, pã. Vamos aí executar como administrador. A slogan aqui é muito bacana, viu? Vamos lá, colocar, jogar. Olha o anti-hackers bem exclusivo, tá certo? Já lembrando aqui, vocês estão vendo aqui várias funções de macro e tudo mais, mas lembrando, galera, o macro ele não roda aqui no nosso servidor. Essa função foi descartada aqui nele, tá certo? Pra você ter uma jogabilidade tudo manual, tudo no dedo. Por isso que tem alguns plays e também estranhando. Vamos lá, pessoal. Abrindo aqui o servidor. Vou mostrar pra vocês primeiramente o servidor sem anti-lag, tá certo? Deixa eu colocar aqui essa função, teste. Teste. Fechar aqui, né? Que se não, neguinho, vamos hackear. Vamos lá. Opa! Deu o erro ocupado. Pera aí, vamos lá. Agora vai. Meu Deus. Agora foi. Bom, pessoal, aqui tem todas as classes bem direitinho. Elfa, DL, BM, SM e Sumo, tá certo? Vamos começar com a função DL que eu quero mostrar pra vocês, o anti-lag. Bom, vocês percebem que essa skin aqui é muito difícil, viu, pessoal? Muito difícil mesmo. Lembrando pra você, galera, nesse servidor aqui, todas as classes possuem combos, tá certo? Olha, você pode jogar e dar combo no BM, olha, no char, algo do tipo. É bem interessante, tá bom? Tem função 3D e tudo mais. Bom, pessoal. Primeiramente, você tem que ter um item. Os seus itens tem que estar todos com ADD roxa, ADD também amarela, tá bom, pessoal? Lembrando isso, tem que ter um kit. E além disso, distribuir os seus pontos nas suas arvinhas, que você percebe que aqui tá tudo distribuídas. Vamos lá, pessoal. E outra coisa. Percebe que tá bastante lag, né? Isso, eu tô usando ela com brilho e tudo mais. Vamos ver aqui, barra, deixa eu limpar aqui, barra, picar. As funções são normais, tá certo? No servidor. Deixa eu colocar aqui, tem uns negros aqui que vão invadir, se essa é de um outro servidor aí. Vamos ver aqui a função que tá muito com lag. Olha aí, vocês percebem. Agora, deixa eu colocar ela sem... Colocar ela com a opção anti-lag. Vamos lá. Vou chegar aqui, abrir a página, copiar. Vou abrir o local de arquivo. Vou abrir a página, a pasta data e colar todos esses arquivos dentro. Substituir. Fazer isso pra todos os arquivos. Pronto, galera. Agora, simplesmente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, abrir o seu mu. Sim. Vamos esperar aí carregar o Bragg Night. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Vamos lá. Colocar aqui, teste. Vamos ver. Olha aí, agora, galera. O lag tirou totalmente, olha. Vamos ver. Tá vendo? Melhorou. Deixa eu colocar agora aqui sem o brilho, né? Pra facilitar mais ainda. Bora um gol, SM. Olha, filha da puta. Ele nem fala, né, mano? Lazaro, hein, tu mano? Mas, mesmo assim, ainda vai cair, olha. Vai cair. Deixa eu dar um combo nele. Tá vendo, galera? A função também, anti-lag ajuda bastante a você, tá certo? Não é uma questão de lag, algo do tipo. E basta você ter uma jogabilidade um pouquinho boa, certo? Pra você poder potar e combar ao mesmo tempo. Que, no caso aqui, olha. Eu vou dar um combo nele, ó. Combei. Mas só que tá duro. Esse moleque aí, ele tá potando pra caralho, viu? Se eu respirar, eu morria. Bom, pessoal. Então, é simples. É isso. E você tem que upar também o seu DL, tá certo? Deixar no level 50. É sempre bom isso. Tá bom? Esse que tá no level 1, ó. Se colocar esse cavalozinho aqui, você não aguenta nada. Você é um papel. Então, pessoal. Você upa seu DL. Seu... Seu cavalo, né? Quer dizer. E... Venha jogar, tá certo? Não tem aí. Você distribui todos os seus pontos bem direitinho. Aqui, você coloca todas as funções. Pra ficar com as skins diferentes. O servidor é um servidor pequeno. Tá certo? É um servidor onde... Tá começando agora. Mas tem tudo pra ser um servidor muito grande. E é isso. Espero que tenha gostado. É nóis. Venha jogar nosso servidor aí. Que basta entrar em contato com a nossa staff. Que a gente dá uma força pra você.